O acidente aconteceu na Avenida Rótere, aqui em Humuarama, e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros. A colisão foi entre uma Fiat Strada e uma motoneta Honda Bis de cor vermelha. A condutora da motoneta sofreu ferimentos. A gente foi acionado, a princípio entrou para a gente como sendo uma queda da motocicleta. Chegando lá no local a gente constatou que era uma colisão da moto e auto. Chegando no local verificamos as lesões da motociclista. Ela tinha quais tipos de ferimentos? A princípio só lesões leves, estava com escoriações ao longo dos braços, na face também, mas sem nenhum ferimento mais grave. A vítima estava sentada na calçada, sendo amparada por populares no local. Ela estava orientada e consciente, foi avaliada pela equipe do Corpo de Bombeiros e preferiu seguir para sua residência, recusando atendimento médico. No veículo estava somente o condutor, que não sofreu nenhum ferimento. No local os populares já estavam prestando um primeiro atendimento a ela. A gente chegou, fez a avaliação das demais lesões, verificou que era só mesmo as escoriações. E ela optou por não ser encaminhada ao hospital. Agora quanto ao veículo, estava no local também? Isso, os dois veículos permaneceram no local, o condutor do automóvel permaneceu lá durante todo o atendimento. Não tinha ferimentos? Não, sem ferimentos. Agora numa situação como essa, qual é o procedimento? Eles são orientados, quando a gente chega, faz a avaliação das lesões. Nós orientamos a vítima a ser encaminhada ao hospital para procurar fazer o curativo, limpeza dos ferimentos. Mas pelos fatos de ter ferimentos leves, ela considerou não ser encaminhada. Mas a gente orienta o pessoal sempre para procurar unidades de saúde. Quando não é encaminhado, a polícia militar também não é acionada, né? O setor de trânsito. Isso, aí o pessoal geralmente faz aí depois o boletim online, né? Para fazer esse atendimento. E aí Legenda Adriana Zanotto